A criação das instituições públicas de ensino superior no Brasil foi fundamentada no compromisso com o conhecimento científico, com a inovação tecnológica e com a formação de capital intelectual e moral que colabore com o desenvolvimento do país, com o progresso nas esferas pública e privada e com o bem-estar dos cidadãos. No tempo presente, a pandemia do novo coronavírus apresenta para as IFES grandes e importantes desafios, fazendo necessário repensar e planejar novos padrões e caminhos para o ensino de graduação e pós-graduação, desenvolver pesquisas para o enfrentamento da Covid e para o entendimento dos possíveis cenários pós-pandemia, a efetivação de ações para o enfrentamento da pandemia, tais como a produção de EPIs, o desenvolvimento de respiradores, a capacitação dos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente da Covid-19, a testagem massiva da população, além do estabelecimento de parcerias com os governos estaduais e municipais. Considerando as incertezas e desafios do tempo presente, o futuro das IFES dependerá da forma como nossas instituições possam demonstrar para a sociedade brasileira o quanto o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação tecnológica têm importância para a vida e o bem-estar das pessoas, bem como para o progresso social, econômico e institucional. Eu sou o professor Demetrios David da Silva, reitor da Universidade Federal de Viçosa e também estou participando do primeiro congresso da Andips.